E aí, então, essa mulher lá. Sim, o que sobre ela? Qual é o seu problema? Não sei, o que você acha que o seu problema é? Ela parece muito cheia de si. É isso? Sim, e ela tem que fazer um ponto de me dizer que ela era um médico. Neurosurgeon, na verdade. Ah, você conhece ela? Sueli's daughter.